Música Nesse bate-papo empreendedor vamos falar de uma das bebidas mais apreciadas no mundo. Para quem é um apaixonado por café, como eu, vale muito a pena acompanhar. Estamos aqui na Rua Augusta, quase esquina com a Rua Oscar Freire, aqui no Externa Café. Você vai conhecer a história de um verdadeiro empreendedor, o Deverson Migliatti. Ele viajou pelo mundo para trazer ao Brasil muita coisa relacionada a café, vários tipos de café e você vai conhecer a partir de agora. Obrigado, Deverson, por receber a gente aqui. É um prazer te conhecer. Eu quero que você conte toda essa história, as suas aventuras pelo mundo. Como que é isso? Eu que agradeço a oportunidade. Essa história começou lá atrás, em 2002, quando eu comecei com um estágio. E meu sonho sempre foi empreender, a família nunca empreendeu. E aquela história de dificuldade, financiamento estudantil, tentar conseguir um estágio. Cresci numa grande varejista brasileira. Só que em 2009, essa empresa foi vendida, teve uma fusão e eu fui mandando embora, no dia 1º de abril. O pessoal até dava risada. Pô, no dia da mentira. E eu pensei, pô, quero empreender. Comecei a procurar franquias, peguei um Proger, que era um recurso do Banco Público. É legal você falar dessa empresa. Você trabalhava onde? Eu trabalhava na Casas Bahia. Comecei de estágio na Casas Bahia, de estagiário de marketing. Fui crescendo dentro dos departamentos e até meu TCC, na graduação, eles usaram também na empresa. Foi muito legal para mim, para poder crescer ainda mais na empresa. Porém, em 2009, eles fizeram a fusão, fui mandando embora. E aí, o meu sonho de empreender se tornou mais forte. Só que eu não tinha recurso, busquei uma linha de crédito, consegui e abri um quiosque da Subway, de lanches, uma franquia. E aí, não parei mais de empreender. De 2009 até 2015, eu abri diversas franquias, como KFC, Morando Acessórios Femininos, abri Grelhados, Pizzaria, Temakeria. Algumas deram certo, algumas não deram certo. Acabei quebrando algumas, fechando algumas unidades. Mas aí, viajando muito, sempre de mochilão, dei três voltas ao mundo. E acabei tendo uma ideia de abrir o café especial, o Externa Café. E olha, você ouvindo assim, parece que o Davidson tem 72 anos. Não, ele tem metade disso. São 36 anos de idade e com tanta história. E é muito curiosa a história do nome, Externa Café. Por que Externa, Davidson? É um nome curioso que eu li no livro do Amir Klink. Ele falava que ele invejava as albatrozes e as externas, porque eram livres. É um pássaro, uma andorinha, uma ave migratória. Ela vive mais de 34 anos. Se for contar a quilometragem, dá daqui até a Lua seis vezes o tanto que esse pássaro percorre. E como eu dei três voltas ao mundo de mochilão, conheci muitos países, muitas culturas, eu resolvi batizar o nome da rede de Externa Café. Quer dizer, o Davidson é um... Quase um pássaro. Uma espécie de externa. Bem por aí. Abri em primeiro de setembro de 2015, a primeira unidade. Formatei para a franquia em 2016. E aí, para minha surpresa, quatro anos depois, a gente já estava com 85 franqueados, a maior rede de café especial do Brasil e com esse conceito, né? Cafés do mundo, bebidas especiais, métodos de cafés diferentes, né? Métodos de extração diferentes e todo um storytelling na loja, né? Eu sou um apaixonado por café. Você também já era apaixonado por café, gostava de café. Por que ir nesse ramo do café? Nos países que eu passei, eu sempre busquei tomar bons cafés, né? E nessas buscas por bons cafés, eu experimentei diversos cafés na Coreia do Sul, na Rússia, em Laos, em Mianmar. E, para minha surpresa, alguns cafés eram brasileiros, né? E eu falei, nossa, eu nunca tomei um café bom desse no Brasil, né? Tomei fora e não tomei no Brasil. E aí, despertou essa curiosidade de realmente trazer bons cafés e democratizar o café especial no Brasil, né? Qual a história mais curiosa de café fora do Brasil? O que você... Ah, eu tenho uma história engraçada que foi feita na minha última viagem em Laos e Mianmar, né? Foi em novembro de 2019. E eu visitei uma cafeteria que não estava no Google, não estava no Instagram, né? E ela... eu achei andando pelas ruas, né? De Laos. E essa cafeteria me chamou a atenção pela qualidade dos cafés, pelos métodos também, né? E ele prezava por experiências. Então, tinha vários instrumentos musicais na cafeteria e ele deixava os clientes tocarem. Ele tocava junto com os clientes e foi realmente uma experiência diferente. Nunca tinha vivido nada igual, nem no Brasil, nem em qualquer país do mundo. E também de uma cafeteria simples, né? E de não ter internet, não ter nada no Google. E ela tendo sucesso ali no bairro dela, democratizando o café bom. Isso me chamou muito a atenção, a forma de atendimento. Ele colocou uma música brasileira, que sabia que eu era brasileiro. Depois ele direcionou a gente pra sentar num lugar que tinha uma vista mais bonita. Então, olha quantas lições eu aprendi ali, que eu pude repassar pra todos os franqueados. Histórias maravilhosas. E pra ser um franqueado do Estana Café? Eu, como ainda sou franqueado, né? Eu também tenho ainda unidades da Sub, do KFC. Eu costumo dizer que a gente tem que ajudar as pessoas a empreenderem. Hoje a Selic tá 2%. Muitas pessoas, infelizmente, na pandemia perderam seus empregos. E a gente tem várias parcerias com bancos prisuados, banco público, fintechs, né? Que ajudam a pessoa a se tornar um franqueado. Então, não necessariamente ela tem que ter todo o capital, né? E a gente tem vários modelos de negócio, desde o carrinho, do quiosque, de uma loja. Então, a pessoa vai escolher de acordo com a realidade dela, a expectativa dela, né? De faturamento, de investimento inicial. Mas a gente costuma ajudar muito. Explica um pouquinho pra gente sobre essa decoração toda aqui. Geralmente, a gente costuma fazer um ambiente muito diferente, né? Com pontos instagramáveis. As pessoas gostam de, não só no sabor, mas também no ambiente. Então, a gente busca ter poltronas de saca de café, balanços de saca de café, pé de árvore de café. Às vezes, as pessoas nunca viam um pé de café. A gente tem também a decoração, que são coisas que a gente viu pelo mundo. Então, tem miniaturas de diversas partes do mundo. Os métodos do mundo também. Então, as pessoas têm a curiosidade de levar pra casa um método. Ou um grão de alguma região do Brasil, do mundo, também pode. Então, é uma experiência realmente completa. O Ricardo Matsukawa, que é o nosso fotógrafo que está aqui, estava falando pra você sobre um café muito diferente. Cocô de passarinho, tem isso? Existem grãos exóticos, né? Então, as pessoas, às vezes, se impressionam pelo fato do jacu ser um pássaro que come as melhores frutas, defeca, e aí as pessoas vão lá capturar esse cocô do jacu. E, lógico, faz todo um processo e vira uma iguaria. Porque tem um ácido no estômago do jacu e torna isso uma iguaria. E o café realmente virou muito caro e muito exótico. A gente já esteve aqui no Externa Café durante um mês. Todos os meses temos cafés diferentes, exóticos, de países do mundo, regiões do Brasil. E não existe só o jacu. Lá fora, na Indonésia, tem o copiluaki, que é um roedor. Ele também faz a mesma coisa. Ele escolhe as melhores frutas e também tem o mesmo processo no estômago, na parede digestivo e vira uma iguaria e muito caro, por sinal. Olha, e a gente vive um período muito difícil, né? O mundo está vivendo essa pandemia. E o que a gente vê? O Externa Café abrindo mais unidades, vendendo franquias. Como é que é isso? Qual é o segredo da diversão? No começo da pandemia, a gente ficou até assustado, né? Porque é uma situação que ninguém sabia que poderia acontecer. Mas a gente começou a receber convites de pontos não tradicionais, como Mercadão das Flores, como Hipermercado, Café dentro do Hipermercado, Ministério da Agricultura, Café dentro de um café, dentro de um prédio lá em Brasília. Então, a gente começou a abrir franquias no meio da pandemia. Foram mais de 10 unidades. E muitas pessoas também buscando empreender, que é o que eu sempre falo, que vai mudar a vida das pessoas. Olha, pandemia, e é muito difícil a gente ver, né? Um empresário, empreendedor como você, vivendo um momento assim, com um sorriso no rosto. Porque o que a gente tem visto é muita gente quebrando. Só que eu ouvi também gente falar que está sendo uma desculpa a pandemia para falar que está quebrando, já vinha quebrado. Na verdade, sim, separou um pouco o joio do trigo. Muita gente que operava mal, que não se capacitava. Hoje em dia a gente tem muitas informações na internet, nos cursos. O próprio Sebrae tem diversos programas que incentivam o microempreendedor a se capacitar. Eu sempre falo que o franqueado tem que ser um franqueado profissional. Tem que se capacitar a cada dia. Não pode, como antigamente, que talvez vendia por vender, por ter muita gente e poucos produtos. Agora não, a gente tem uma concorrência acirrada. E fatalmente, na pandemia, muita gente fechou por não ter conhecimento técnico. Lógico, a pandemia machucou bastante, diminuiu o fluxo das lojas. Mas eu sempre tenho um lado positivo de aprender com as situações. Você citou o apoio do Sebrae. O que você já fez do Sebrae? Você já fez curso? Eu já participei de diversos cursos online. Sempre acompanhei o Sebrae de perto. Também fiz algumas parcerias, como o Café com Franquias, feito pelo Sebrae. Feira do Empreendedor, já participei. Inclusive, já contribuí também um pouco do que eu aprendi nos últimos anos na Feira do Empreendedor, dando palestra. Eu sempre estive muito próximo e eu sempre engajo as pessoas a se aproximarem. Não só do Sebrae, como a Associação Brasileira de Franquias. Quem quer seguir carreira nessa área, vale a pena se informar. Em um momento como esse, é difícil a gente projetar futuro. Eu costumo fazer uma pergunta, como é que você se vê daqui a 10 anos? Vamos diminuir isso aí. Daqui a 5 anos, como é que você está projetando o externo a café? Eu acredito que a situação econômica do nosso país se tornando mais sólida, com o passar dos anos, a gente pode ver a Selic, quanto mais baixa, mais pessoas vão buscar diversificar investimentos. Hoje a gente só tem 1% de pessoas que aplicam na Bolsa. Isso tem que mudar. As pessoas vão ter que empreender, vão ter que diversificar investimentos. Eu acredito que isso vai puxar as pequenas empresas a se tornarem maiores, assim como o Externa. Eu acredito que daqui a 5 anos a gente vai ser a maior rede de cafés do Brasil, vai continuar crescendo. A gente já é a maior rede de café especial do Brasil, mas o nosso objetivo é continuar crescendo em todos os estados. Já estamos em 6 e até fora do país. A gente tem já em dois idiomas, espanhol e inglês, todos os materiais, contratos. Já participamos de feiras internacionais e esse momento vai acontecer. Muito legal. Uma história de um verdadeiro empreendedor. Eu disse que você ia gostar. Deverson, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Bate-Papo Empreendedor. Você continue com esse sucesso todo. Obrigado, agradeço a oportunidade. Fica uma dica aí, quem tem esse sonho de empreender, procure o Sebrae. Se for na área de franquia, procure a BF, se informe, porque eu que comecei do zero, muita gente... Do zero não, devendo, né? Porque eu comecei com o financiamento estudantil. Acho que vale acreditar no sonho e trabalhar bastante o que vai acontecer. Obrigado mais uma vez, Deverson. Com o Deverson Migliatti, fundador da Rede Externa Café, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor. Obrigado.